A primeira vez, a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem, se ela tiver o que vai igual. Não é possível que depois de tantos milênios de existência da humanidade, a gente ainda seja, sabe, tratado como se a mulher fosse um ser inferior. Então nós mandamos esse projeto de lei com o jeito sujeitíssimo para que uma mulher trabalhe no escritório, trabalhe numa fábrica, trabalhe num banco, trabalhe em qualquer atividade. Se ela estiver fazendo o mesmo serviço que um homem, ela tem o direito de receber o mesmo salário que um homem recebe.